Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o bolo de um minuto, rápido demais. Vai precisar de três ovos, um copo de açúcar, um copo de pubá, um copo de farinha de trigo, um copo de leite e o arroyal. Vamos lá então? Coisa rápida aqui. Quando chega a uma visita em casa, você precisa fazer alguma coisa para tomar um café. Aquela visita chega a três horas, três e meia. Aqui você tem que bater o ovo para tirar aquele cheiro. Agora você vai colocar o leite, um copo de leite, um copo de açúcar e... Já estava esquecendo já, pessoal, você vai precisar de meio copo de óleo. Meio copo de óleo. E aí, um copo de óleo. Bate mais um pouco. Pronto, agora vamos colocar um copo de pubá, um copo de farinha de trigo. Pronto, bate bem pouco. Não bate muito a farinha, entendeu? Agora você vai... Isso aqui é um segredo para o bolo não solar. Você tem que fazer isso aqui. Coloca no recipiente. E daqui... Você vai colocar o fermento. Daqui. Daqui. Daqui você vai colocar uma colher servida de fermento. Espalha. E depois que você fazer isso aqui, tem que ser jogurrado. Você mexe um pouco. Até sumiu branquinho. Fazendo isso aqui, o seu bolo não sola, nunca. Mexeu aqui. Já deixa o seu forno pré-aquecido. Por quê? O fermento, ele age rápido. Então, tem que ser rápido com ele. Você demorar muito com o fermento aqui, ele perde seu efeito. Aí já era, o seu bolo sola. Olha, o meu pão. O gelo aqui. Já vai para a forma. Já vai para a forma. Pronto. Já pode ir para o forno. 35 minutos no forno. Vamos tirar. Vamos tirar. Cresceu. Vamos partir aqui. Bolo de um minuto. Eu falo que é um minuto, porque ele pega um minuto para ser preparado. Mas ele fica no forno por 35 minutos. Chega mais sequer. Olha que bolo fofinho. Perfeito. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri